Olá, eu sou o professor Cadu de Química do Meta Prevestibular e a gente vai dar algumas dicas sobre alguns assuntos que são presença garantida na URGS aí nesse vestibular agora em 2015. A prova de química vai ter três assuntos, eu vou te relembrar agora, um deles é estequiometria, que é bem padrão, normalmente são questões acessíveis, a URGS não coloca cálculos muito difíceis para ti, ela coloca cálculos relativamente simples, onde tu tem uma reação química, normalmente ela já vem balanceada e ela coloca aquelas relações entre número de mols, massa molar, então toma cuidado que normalmente essas relações são bastante acessíveis na prova da URGS, de repente pode ser que ele traga alguma coisa de percentual de rendimento, pureza de reagente, então presta atenção nesse tipo de questão. Um outro tema que a gente está apostando para esse ano, para esse vestibular 2015, é a parte de energia de ligação na termoquímica, onde ele te traz uma tabelinha com algumas energias de ligação e tu vai prestar atenção no seguinte, no lado esquerdo da tua reação química, como são os reagentes, tu vai somar esses valores e nos produtos tu vai diminuir, porque o lado esquerdo é o lado endotérmico, lado de absorção de calor, e o lado direito é o lado exotérmico, que libera calor, então tu vai usar essa tabelinha para utilizar esses valores e calcular o ΔH da tua reação química. E por fim, te liga naquela parte de teorias modernas ácido-básico, que a gente está apostando também para esse ano, teoria de Bronsted-Lowry, teoria de Lewis, teoria de Arrhenius, o que diz cada uma delas e o que está inserido aonde em cada um desses tópicos, tá bom? Uma boa prova para ti, sucesso e até a próxima!